Eliminar que proibia a polícia militar de cercar manifestantes foi caçada hoje pela justiça depois de um recurso da Advocacia Geral do Estado. A decisão é do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, que justificou a medida frente à gravidade e à contundência da atuação criminosa eventualmente infiltrada nesses movimentos populares. A polícia militar vai manter a estratégia de cerco e revistas adotada em manifestações anteriores. Um protesto está marcado pelas redes sociais para esse próximo sábado, dia de jogo do Brasil no Mineirão, com o encontro às 10 da manhã no centro da cidade, com passeata até a Savasse. Na noite desta quarta, os integrantes do movimento Assembleia Popular Horizontal se reuniram pacificamente na Praça da Estação com a presença da PM. A reunião foi marcada justamente para traçar essas estratégias de manifestações, caso a Eliminar fosse mantida.